Olá amigos da nossa página Marcos Carro Chegou pra gente aí um Ford Fiesta 2005 Esse carro aí Tá apresentando aí um probleminha Na verdade ele tá cheio de problema esse carro né Então o cliente trouxe pra gente aí Porque o carro não tá desenvolvendo bem Parou de marcar ali o O sensor de velocidade do carro Parou de marcar o sensor de velocidade O sensor de temperatura do carro Apresentou um problema que não tá marcando Travou a temperatura no meio Inclusive agora que nós estamos fazendo a abertura desse vídeo O carro tá ligado aqui Eu vou pedir pra você deixar um joinha Se você gostar, deixa um joinha Se você não achar esse vídeo aí uma porcaria Você também pode dar um dislike, não tem problema nenhum não O YouTube vai entender que você tá gostando do vídeo E tá dando conteúdo Ou like Ou dislike pra gente tá valendo Bacana? Se for informativo Você aciona o sininho lá E você nos ajuda aí ó Vai tá aqui ó Inscreva-se Inscreve aqui ó Desse lado aqui embaixo Aqui em vermelho Inscreva-se Bacana? Vamos chamar a vinheta logo após o vídeo aí Pra você acompanhar pra gente aí Não leve seu carro a qualquer lugar Vem pra marcar os carros Aqui ó Monitorando aqui ó Via scanner Pegamos aqui o defeito ó Sensor de velocidade Tá bom? Sensor de velocidade está com problema Nós vamos Trocar esse sensor agora Chegou pra gente aí ó Sensor de velocidade MTE Thompson Novo Tá? Garantia aí de um ano Aplicação do carro Agora nós vamos remover aquele outro lá E vamos colocar esse lá no carro E vamos dar uma volta com esse carro Pra poder já funcionar O sistema aí Retiramos aqui as velas ó Olha o estado dessas velas aqui ó Das velas de ignição Olha o estado dessas velas Totalmente carbonizada Baixa resistência Completamente aqui ó Carbonizada Não tinha mais queima Estamos providenciando aí Um jogo de cabo e vela NGK Tá? Vamos colocar um jogo de cabo e vela novo nesse carro E também um filtro de combustível Tá? Uma vez que o filtro de ar tá novo O filtro de ar não precisa Tá? O filtro de ar tá novo Então não precisa Mas olha a situação desse filtro de ar Olha o tanto sujeira que saiu aqui de dentro E você vai acompanhar aqui ó Olha lá como é que saiu a sujeira Muita sujeira Viu ali? Vamos também botar um filtro novo nesse carro aí Aqui já colocamos Já verificamos o filtro O filtro tá ok Bicos injetores já estão limpos Trocados pré filtro Tá? Os rings dele todo Colocado no kitzinho de Nos bicos Olha a bateria aí ó Os bornes totalmente limpos ó Olha como é que ficou aqui ó O borne totalmente limpo Aí ó Negativo e positivo Completamente limpo Bateria limpinha Tá? Tudo certinho agora Daqui a pouco nós vamos Só estamos aguardando chegar Os velhos cabos Já tá separado lá Na auto peça Tá? Já foi separado pra gente o pedido Estamos só aguardando chegar Pra gente dar continuidade No serviço aí E ligar esse carro Já retiramos aqui os bicos injetores Aqui ó Do Fiesta Aí como é que estão os bicos Esse aqui tá bem entupido Vamos colocar na máquina Vamos conferir o sincronismo De cada bico injetor Aqui ó Esse sensor aqui ó Responsável pra eu mandar a quantidade de ar que passa E mandar a informação pra central Então tá muito sujo Olha aí como é que tá esse corpo de borboleta Muito sujo Muito carbonizado Nós vamos dar uma limpeza nele também As outras peças estão tudo aqui Vamos tirar o filtro Vamos limpar isso tudo aqui A bateria já tá completamente limpa Os bornes limpos E vamos limpar também lá Os terminários da bateria Aí Equalizados os bicos injetores Aí ó Tudo equalizado já Já fizemos os testes todos aqui Já colocamos aqui na ultrassom Olha o tanto de sujeira que saiu aqui na ultrassom ó Todos os injetores desse carro Do Fiesta Olha aí como é que tá Muito sujo mesmo Mas agora Feito aí Agora vamos comprar um kit de reparo Dos injetores Vamos trocar os pré-filtros E os ringos dele Pra ficar 100% Tiramos aqui ó O cavalete de água aqui Do Fiesta também Tiramos fora Que tava com superaquecimento Como você viu lá O maior funcionamento Da válvula termostática Eu vou te mostrar lá na bancada O funcionamento dela A válvula aí ó Já aberta Totalmente aberta A válvula agora Eu vou te mostrar Como ela tá Como ela tá funcionando Como ela tá funcionando Quantos graus que ela tá abrindo Pode encostar lá Pode encostar Quantos graus que ela tá abrindo Vamos botar aqui ó Olha lá ó 92 graus Tira aí Olha lá Na ponta dela Tá dando 124 graus Que ela tá abrindo Abriu totalmente A válvula termostática Ela tá demorando muito abrir Pra passagem da água Agora O que a gente vai fazer Nós vamos Vamos fechar ela Vamos ver o tempo Que ela tá Recuando O tempo que ela tá fechando Vamos ver o tempo agora Vamos fazer o testezinho aqui Com o tempo de Que ela vai Fechar agora Repara aqui ó Nesse ângulo aqui Ela começa a fechar Repara aqui ó Ela vai fechando Olha lá Tá até fechando Rápido ela Mas pra Fazer a abertura dela Ela tá abrindo Com 124 É Graus Tá abrindo Muito alto Ela tem que abrir Com 92 Não com 124 Fizemos aqui agora Ela tá acabando De fechar a válvula O que que acontece Colocaram cola aqui ó Essa cola aqui ó Em excesso Essa cola Ela acabou parando Aqui nessa ponta Aqui dela ó Acabamos de retirar agora Tava cheio de cola Aqui dentro Então ela não conseguia Funcionar perfeitamente A cola tava bloqueando O bom funcionamento Aqui da válvula termostática Tá bom Fizemos a limpeza Lubrificamos ela Agora vamos acabar De limpar a externa aqui E vamos botar no lugar Acabou de chegar Pra gente aí também A junta ó A juntinha aqui ó Tá vendo Da carcaça Chegou pra gente também Aqui ó Sensorzinho de ré Que também tava ruim Compramos aí Compramos sensor de ré Vamos montar isso tudo agora Vamos limpar Montar tudo E botar lá no carro Vamos lá Sensor de ré Já colocado Vamos fazer o teste agora Engata a marcha ré Aí Vinícius Aí Funcionando normalmente agora Pode ligar 100% Voltamos aí com o vídeo O eletroventilador Vou tentar te mostrar aqui Porque é muito apertado Aqui escondido Mas vou tentar mostrar Ele funcionando ali ó Na velocidade 1 Olha lá funcionando Tá vendo ali ó Ó o eletroventilador Funcionando na velocidade 1 Onde não tava funcionando Aqui no nosso escane ó 95 graus Daqui a pouco ele vai desatracar lá Tá bom Conseguimos resolver Aqui o tempo de injeção do carro 1 De 1 milissegundo Tá A 5 milissegundos E tá com 3.31 milissegundos Bacana Econômico O carro ficou Olha aqui ó A relação de ar combustível AF do carro 13.20 O carro tá com gasolina Olha a rotação do motor Tá tudo bacaninha no carro Tudo legal Temos uma pressão aqui ó Do coletor Mas o mecânico vai resolver Isso aqui Que é um problema de Ali na Na No escapamento de admissão ali ó Que vai pra descarga do carro Tem um probleminha ali O mecânico vai resolver Essa parte aqui Porque a gente não mexe com isso Aqui ó O eletroventilador Tá destravado agora Parado Olha lá Paradinho agora Tá bom Daqui a pouco ele vai voltar A atracar Na velocidade 1 Vamos aguardar um minutinho aqui Ele já vai funcionar já Lá está no escânico 94 Graus agora Daqui a pouco ele vai voltar A funcionar Quando chegar 96 97 Ele volta a funcionar Tá um pouco de barulho Por causa do motor aqui Mas é a única forma Que entra a câmera aqui Pra poder Ó Atracou agora ó Velocidade 1 Bacana aí ó Voltou a funcionar normalmente Como você já viu anteriormente também O novo sensor ali ó Tá O novo sensor ali De velocidade Funcionando Ali ó Vou dar o zoom ali ó Olha lá Olha aí Com a pontinha branquinha lá ó Olha aí lá Viu? Bacana Funcionando bem Olha aí o carro Funcionando bacana aí ó Cliente com certeza Vai ficar muito satisfeito Tudo que o cliente pediu Aqui nesse carro Foi feito Realizado com sucesso Nenhum defeito Tá Vamos lá pro scanner Que eu vou encerrar Esse vídeo lá no scanner Agora nós vamos aqui ó Verificar se ainda restou Alguma avaria no carro Vamos lá Estamos fazendo agora Lendo a avaria Nenhuma avaria reconhecida Então assim termina mais Terminamos aqui Mais uma revisão Tá Preventiva O cliente vai ficar muito satisfeito Esse carro veio pra cá Você viu desde o início Como o carro que está voltando agora 100% Não leve o seu carro Em qualquer lugar Vem pra Marcos Car Não leve o seu carro